Júbio, enquanto coloca aqui, coloca água lá no pão. Não, de longe. É porque ninguém nunca usa esse que é lá para dar os paráfocos. Tchau, gente. É, é, é. Esse é onde? Onde é? Ele, tem choc? Onde que está a gente falando? Onde que está a gente falando? É, eu tenho. É, eu tenho. Vai lá. Eu quero que a gente está lá. Obrigado. Se inscreva. Se inscreva. Se não colabore, gente. A nossa verdade tem que ser dita, né? Ele simplesmente um dos melhores atores do meu par. Um dos três. Não foi pra Globo porque não quis. Não, porque participo aqui. Não quero. Ele é foda, ele é foda. Isso aqui foi uma escolha minha, não ser, não ir pra Globo. O contrário do meu amigo, que já tentou, não foi, velho? na verdade, esse lance de pré-globo foi um problema pra mim, que assim não dava pra fazer papel de segurança por motivos óbvios não dava pra ser serviçal nem copeiro e ser ator principal não rola porque eu não sou bonito então, eu resolvi, cheguei com o grupo Eurek e disse, olha eu vou entrar aqui, nem que seja pela política de cotas, mas vocês vão ter que me aceitar eu vou lançar o lance e a gente tá aqui e a gente tá aqui muito bem, próxima e dê saúde amor vazio geralmente é encontrado no casamento arranjado por exemplo, nos relacionamentos que começam com amor vazio ou seja, não há paixão nem intimidade só o compromisso também podem ocorrer casos em que o amor muito grande se deteriora com o tempo mantendo só o compromisso mas perdendo a intimidade e a paixão me dizia namorar tanto tempo insistindo depois de tantos beijos perdidos ela acabou não resistindo e me disse sim tolo é aquele que se promove em ser poeta o bom da vida é quando tua palavra desperta e os outros por não resistirem assim o chamam bom é despertar nos que amam a sensação de ser amado bom é bomício Isso é verdade, isso é verdade. Com cinco anos de casado, o casal faz sexo pela casa toda. É incrível, é pelo quarto, pela sala, pela cozinha, pelo banheiro. Tudo que é lugar, esquenta, esquenta e vai, 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 vai. O cara se empolga, coloca a mulher em cima do vulcão, e no vulcão, acende o fogo. Pega logo o fogo e tudo, realmente cinco anos de casado. Dez anos de casado. Pega logo o fogo e tudo, realmente cinco anos de casado. Pega logo o fogo e tudo, realmente cinco anos de casado. Pega logo o fogo e tudo, realmente cinco anos de casado. Se inscreva.